Felicidade é ver, prazer e valeria, verdade e receber. Mais uma homenagem, mais uma homenagem que me faz recordar justamente aquela época de coroação, né? Que a gente ia coroar, vestir de anjinho, de apóstolo, né? E coroar Nossa Senhora, né? Então, talvez esse tempo, né? Essa época, quando criança ainda, tenha me inspirado a compor essa música que tem como título Mãe de Todas as Mães. Mãe, amor da minha vida Mãe, resplandecente de luz Mãe, por Deus a escolhida Mãe, mãe de Cristo Jesus Mãe, rainha das manhãs Mãe, mãe de todas as mães Mãe, rainha da solução Nossa Senhora, minha Mãe, santíssima Consoladora dos pobres e aflitos Virgem puríssima Santa Rosa mística Maria, o nome mais bonito Nossa Senhora Nossa Senhora, causa da nossa alegria Cheia de graça, de paz e de verdade Mãe poderosa, sede da sabedoria Mãe, espelho de justiça e de bondade Mãe, senhora de todos os santos Que envolve a terra toda com seu mando Maria, doce mãe querida Rainha, do amor da minha vida Mãe, do amor da minha vida Mãe, amor da minha vida Mãe, esclarecente de luz Mãe, por Deus a escolhida Mãe, mãe de Cristo Jesus Nossa Senhora, minha Mãe, santíssima Consoladora dos pobres e aflitos Virgem puríssima Maria, o nome mais bonito Mãe, senhora de todos os santos Que envolve a terra toda com seu mando Maria, doce mãe querida Rainha, do amor da minha vida Mãe, mãe, mãe Bem perto de Varginha, existe uma cidade que se chama São Tomé das Letras Eu, desde criança eu ia a São Tomé das Letras A gente gostava muito de ir para São Tomé das Letras Lá de São Tomé das Letras Escreveu muitas coisas Sobre São Tomé das Letras Conhecia São Tomé das Letras como ninguém E eu o conhecia Também já há muitos anos Ele chegou perto de mim e falou assim Silvio, faz uma música para São Tomé das Letras Faz uma música mostrando Esse lado místico, esse lado mais espiritual Mais filosófico Mais profundo de São Tomé das Letras Porque hoje São Tomé das Letras Não está levando para as pessoas O verdadeiro sentido da cidade Que é essa procura Essa procura por algo maior Por uma verdade maior Por um mundo melhor Que todos querem E realmente eu fiz essa música E eu gosto muito dessa música Porque eu sinto que eu consegui Passar nessa letra Na melodia também Tudo aquilo que eu sinto Por São Tomé das Letras E também o verdadeiro sentido Da cidade Vou cantá-la para vocês E aí E aí E aí E aí E aí E aí Será que todo peregrino que passou por essas trilhas já se perguntou Quem eu sou, pra onde eu vou Pelas estradas que são, como é das legras Percebeu o brano azul e cintilante na energia cósmica Além da ótica, ótica Pelas estradas que são, como é das legras Pelo fuma no ar da terra com a escurra, a loma e a cor de mar Pra quem traz a roupa Meus caminhos estão, como é das legras Aulas coloridas envolvendo estrelas, guardiães dos céus e mar Sons ao luar, bandas em mar Teus caminhos estão, como é das legras Bruxos, faras, magos e profetas loucos tentam decifrar O que há lá, se é que há Pelas veredas que são, como é das legras Símbolos de civilizações passadas sobre pedras frias Serão magia ou só doisinhas Pelas veredas que são, como é das legras Estou a pessoa do céu, filho do sol, pessoa decente de amor Que ali pousou, num disco voando Sobre as montanhas que são, como é das legras Carregas que nos ligam a mar de um vídeo ou a outras dimensões Vibrações de coração Sobre as montanhas que são, como é das legras Novos luz, para quem não viu mais o setor Que era a fé, fé, para quem sentiu e arreditou Que todas as estradas levaram a saída Há uma só cartaz que nos dure pelo amor Que cheiram a vida Que todas as estradas estão, como é das legras Que os caminhos estão, como é das legras Que todas as legras Que são, como é das legras Lá pelos anos 33 da era cristã Ao lado de uma tumba vazia Um velho profeta contava uma história Uma história que seria eternamente repetida E a história era mais ou menos assim Não era aquela decididamente Mais uma semana como outra qualquer Jerusalém toda reluzente Se enfeita de festa para quem vier Muita gente já chegando Muita gente por chegar Pois os da cidade agora Muitas novidades tinham pra contar Aquele cego que não enxergava na Páscoa passada Tudo agora via Também o cego que não enxergava na Páscoa passada E o coxo corria Pelas ruas da cidade O mundo a todos dizia Foi Jesus de Nazaré Da raiz de Gessé Que me deu alegria Alguns diziam que viram Jesus No casamento a água Transformar em vinho Outros diziam Eu também no monte Comi todos os peixes Dos cinco paizinhos Conhecer Jesus de perto Todo mundo então queria E a seguir suas pegadas E a uma vez Pela rô Maria Em uma tarde No lugar chamado Golganta O povo todo reunia Na multidão de longe Se escutava gente que chorava Gente que ria De repente escureceu A terra estremeceu E em meio a gritaria Aquele durado numa cruz O Cordeiro Jesus de Nazaré morria Mas quem traiu Jesus enlouqueceu Pouco depois morreu Sem saber explicar Por que que o corpo morto Sepultado ao terceiro dia Não estava lá Depois de ressuscitado Cristo tem rodado O mundo todo dia E aquela tumba Aberta pra Jesus Lá em Jerusalém Ainda está Vazia La Lá em Jerusalém La Lá em Jerusalém A Lá em Jerusalém As vezes eu ficava pensando, meditando, refletindo Sobre a possibilidade da volta de Cristo Como seria, como seria se Jesus voltasse agora? Foi por isso que em 1973 eu compus essa música Que foi gravada muito tempo depois E uma coisa muito interessante Porque essa música iria participar do festival lá do Uruguai E ela acabou sendo proibida na última hora Já estava tudo ensaiado O pessoal já tinha aprendido a cantar O pessoal que frequentava os ensaios Mas o pessoal chegou lá e disse que não podia cantar essa música Porque essa música poderia provocar uma reação na plateia Contra o governo da época Era 1978 mais ou menos E eu expliquei pro pessoal da censura Que tinha chegado lá Eu falei, mas essa música eu falo de Cristo Ele falou, não, você fala de Cristo Nós sabemos disso Mas o público que está aí É um público muito participante politicamente E eles vão entender Vão querer entender que você está falando de um exilado De um tupamaro Que está pra voltar pro país Eu acabei não cantando a música Acabei não participando do festival Porque eles pediram pra eu escolher uma outra música Mas eu não tinha nada assim na hora Naquele momento ali Que eu pudesse fazer E não tinha jeito de ensaiar também E teria que fazer com violão Não tinha levado meu violão É assim uma coisa Eu achei melhor não participar Chama-se Se Você Voltasse Agora Eu vou cantá-la pra vocês Se você voltasse agora Acho que lhe matariam outra vez Com cabelos longos, quem sabe E a calça desbotada, talvez E seria vício ao vivo na TV A audiência certa para quem não crê Que você poderia ser Numa favela Num castelo muito rico Ou uma casa singela Tanto faz pra dizer Vamos ao invés de bombas Explodir amor em cada coração E cantar Vamos ao invés de armas Segurar nas mãos Outras mãos E nos dar Vamos ao invés de bombas Explodir amor em cada coração E cantar Vamos ao invés de armas Segurar nas mãos Outras mãos E nos dar Se você voltasse agora Muitos lhe condenariam outra vez Com cabelos longos, quem sabe E a calça desbotada, talvez E os jornais de certo iriam publicar Que morreu um doido que não quis calar E a mesma história se repete todo dia Em algum lugar do mundo morre um Cristo Que queria nos dizer Que queria nos dizer outra vez Vamos ao invés de bombas Explodir amor em cada coração E cantar Vamos ao invés de armas Segurar nas mãos Outras mãos E nos dar Vamos ao invés de bombas Explodir amor em cada coração E cantar Vamos ao invés de armas Segurar nas mãos Outras mãos E nos dar Vamos ao invés de bombas Explodir amor em cada coração E cantar Vamos ao invés de armas Segurar nas mãos Outras mãos Olha aí meus queridos amigos Essa é uma das nossas novas composições Que fazem parte do nosso novo disco Há tanta vida ainda Ah, e esse é o nosso novo show Há tanta vida ainda O ontem e o amanhã distante A minha vida A sua vida As nossas vidas Através das músicas Que marcaram profundamente Nos nossos corações Felicidade Só se der Enquanto se doa E eu gostaria muito Da presença de todos vocês Leve também pra sua cidade Sejam mais uma vez Também muito bem vindos Um beijo carinhoso Até lá Se Deus quiser Felicidade é ver Prazer e dar alegria E dar e desceber